Seu Júnior, boa tarde. É boa, esse microfone ficou alto, hein? Rapaz. Eu vou tentar, vou repetir as mesmas perguntas que eu fiz com mascarenhas pra você, pra ver se você fala um pouquinho mais com mascarenhas. Deixa eu te falar, qual que é a sensação de jogar sem aquela pressão de ter que vencer a todo custo? Qual que é a sensação pro jogador que vai pro jogo pra jogar bola, pra jogar sem aquela pressão, precisamos vencer, precisamos vencer, precisamos vencer? Ah, nossa mente sempre, em cada jogo, é vencer, principalmente enquanto é time grande, vai ser um jogo muito difícil e precisamos vencer pra somar. É o último jogo, mas precisamos vencer pra somar e brigar, quem sabe, pela primeira liderança. Então, mas qual que é a sensação de você entrar em campo sem aquele compromisso total de vencer? Por exemplo, se o time estivesse brigando pra cair, pra não cair, qual que é a sensação? Como é que o jogador entra no campo sem aquele peso nas costas? A sensação é... acho que é a mesma coisa, né? Que todos entram ali em campo querendo ganhar. Então, acho que a sensação de cada um vai ser a mesma coisa, querendo vencer sempre. Não é um jogo que precisamos vencer pra classificar, mas é um jogo que vai ser bem difícil. E precisamos focar nesse jogo. Agora, o Botafogo, o Corinthians provavelmente vem com o antinimista. Você acha que o Botafogo, o Condé, também vai optar por poupar os jogadores amarelados, os jogadores se recuperando de lesão pra essa partida? Já pensando nas quartas contra o Santos? Aí, a cabeça do Léo aí vai pesar um pouquinho. Vamos deixar pra ele resolver a ideia de campo aí, porque ele vai optar pra entrar. E quem entrar vai tomar conta ali do jogo ali. Vamos inverter então. O Serginho é o técnico do Botafogo. O que o Serginho faria? Ah, a cabeça... Ia doer um pouco, hein? A cabeça ia ter um dedo de cabeça, bem verdade. O que você ia fazer? Você ia poupar os jogadores ou você ia colocar a força máxima? Se o Serginho fosse treinador, vamos lá. Ah, ia poupar, né? Ia poupar alguns pra... No próximo domingo, a força máxima. Ah, então ia poupar. Tá certo. Deixa eu te falar, só a última da minha parte aqui. Vocês não afirmam, vocês nem falam isso, mas a cabeça já tá pensando no Santos? Ah, com certeza, né? Pensando no Santos já, no mata-mata. Vai ser também outro jogo difícil. Mas, primeiramente, temos que passar por o Corinthians aí, que também vai ser outro jogo difícil. Mas, já, no jogo contra o Santos, a galera já tá bem focada, já. Serginho, primeiramente, boa tarde. Você acabou entrando no time por causa também da lesão do Ina. Eu queria que você falasse um pouco do entrosamento com o Valfrido, com o Jones. Como isso aconteceu? Como isso está acontecendo no time do Botafogo? Ah, graças a Deus, eu vim trabalhando no dia a dia, com os professores. Mostrando o meu trabalho nos três. E, felizmente, o Ina teve uma lesão escolar. Aí, o professor optou por me jogar esses dois jogos fora. Aí, graças a Deus, dei meu máximo, mostrei o meu trabalho. E, espero que eu possa apitar por mim até os próximos jogos. Para encerrar a minha parte, Sérgio, da partida do Bragantino até a última partida do Botafogo, agora, com o São Caetano, a gente consegue enxergar no grupo uma grande evolução. Essa evolução pode servir para vencer o Santos nas quartas de final? Com certeza, o time vem bastante evoluindo em cada jogo. Isso é importante para o grupo que almeja uma coisa maior lá na frente. Sérgio, a possibilidade de jogar com um time misto, né? Dá oportunidade para os que não estão jogando e até para aqueles que estão voltando de contusão. Provavelmente, o Corinthians também vem com um time alternativo. Dois mistos. Não significa que serão frios. Devem ser muito quentes, inclusive. Porque quem está fora quer mostrar, né, cara? Com certeza. Esse jogo é muito pegado. E queria entrar lá e mostrar o seu trabalho ali. Esperamos que a gente possa entrar bem quente. Para você, particularmente, que vem de um ano de 2017 muito ruim, né? Particularmente. Jogou muito pouco. Estava meio fora dessa questão de Paulistão, de competições de um nível um pouco mais alto. Como é que está sendo para você se autoavaliando? Foi um começo do ano muito importante para mim. 2018 está sendo. E, graças a Deus, estou recuperei meu ritmo de atuações. E isso, tá? Eu estou bastante evoluindo aí no dia a dia. E, graças a Deus, estou podendo mostrar meu trabalho aí em campo. Com a absoluta sinceridade, Serginho, olhando no meu olho. Dá para o Botafogo querer algo mais depois do Corinthians, passando pelo Santos, de repente? Vocês sonham em chegar até lá na final? Dá sim. Com certeza a gente já está omejando, já focando já no Santos, mas já omejando lá na frente. O que o seu grupo está pretendendo muito. E esse jogo com o Corinthians? É para ganhar ou é para jogar? Com certeza é para ganhar. Tipo, ganhar, né? Quem sabe está sendo na boa. Se o Beto faz o grande destaque do Santos lá, a gente possa cair primeiro. E sou minha liderança para chegar no jogo dia 21 sendo aqui já.